A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Os Incas e os Maias A Ilha de Páscoa Podem ter sido experiências Científicas, alienígenas Assim como está sendo Alvina e outras cidades no mundo A Serpente de Tuas Cabeças viu o passado ir embora E o presente permanecer diante dos seus olhos e ouvidos E testemunharam abduções sonoras ou abduções multiculturalistas Construtivistas, abduções alienígenas descaradas Dentre as novas formas de abduções alienígenas Estão as abduções sonoras ou abduções multiculturalistas Que capturavam a consciência de suas vítimas Através da arte e da música que faziam o trabalho Científico, doméstico e de cozinha com a mente e o comportamento de todos A Serpente de Tuas Cabeças se viu Diante doEstado, doméstico e do Amedrono Diante do Mercado da loucura Da ensanguidade e do abandono A própria loucura que era a serpente de duas cabeças do pecado se percebeu diante de mais formas de loucura e de insanidade como abandono de crianças e jovens. Adultos frustrados e fracassados de idosos e doentes de discriminados excluídos socialmente por motivos biopsicos sociais e até legítimos como punições e sentenças judiciais. A serpente de duas cabeças que era loucura se viu impotente e percebeu que esse era o melhor caminho para deixar que cada um alimente a sua própria chama. O pecado ou a serpente de duas cabeças poderia até resistir. Mas havia um Deus que os perdoava. Ele, Jesus Cristo, Jesus Cristo ensinou. E devemos amar a Deus sobre todas as coisas e só depois os outros. Como a nós mesmos Jesus Cristo ensinou o amor e a misericórdia. Amém. 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 Amém.